O capítulo de hoje tem duas sessões. A primeira descreve as ofertas grandiosas que o povo trouxe para construir o tabernáculo. Moisés precisou deter o povo para que não continuassem levando mais coisas, porque já haviam levado o suficiente. Na próxima sessão é narrada a elevação da estrutura do tabernáculo, mas seguindo uma ordem diferente da que haviam recebido nas instruções. Moisés descreveu anteriormente as instruções para a construção do tabernáculo e seus móveis, capítulos 25 a 31. Esta sessão, que pode parecer redundante para o leitor moderno, mostra que os israelitas fizeram tudo o que Deus havia ordenado, assim como Moisés havia especificado. Os escritores hebreus repetiram a informação para enfatizar a importância de tudo o que havia sido dito. Como mencionamos anteriormente, a ordem narrativa da construção das partes do tabernáculo não é a mesma nas instruções dadas em Êxodo 25 a 30. O propósito dessas mudanças talvez seja começar de uma maneira diferente e desta maneira destacar a parte do trabalho que envolveu todos os trabalhadores qualificados antes de passar àquele trabalho que envolveu somente Bezalel. Assim, a imagem que é dada no começo da narração é a da participação total do povo. O tabernáculo e os móveis foram feitos de vários tipos de metal. Madeira variada também estava incluída. Quanto mais próximo estava o objeto do lugar santíssimo, ou da presença divina, mais caro e mais bonito era. Para os lugares mais distantes do lugar santíssimo, usavam-se os materiais mais comuns, tais como bronze e tecidos comuns. Todo o projeto remetia à santidade de Jeová e à facilidade de montar e desmontar a estrutura. Era um santuário portátil para um povo peregrino e seu Deus peregrinava juntamente com eles. Os versos 3 a 7 mostram um quadro que seria inconcebível em nossos dias. Muita coisa foi doada para o projeto. Muita coisa. Tentamos imaginar como seria um projeto missionário onde seria dito aos doadores, por favor, por favor, não tragam mais ofertas, não tragam mais, porque o orçamento está completo. Já temos demais. É esse tipo de ambiente que nos faz entender por que Moisés revisa os detalhes mais de uma vez. A construção do tabernáculo foi encerrada sem dívidas por causa da disposição do povo em doar. Havia a visão da realidade que Deus tinha mostrado no cume do monte. Havia o plano e o espírito de oferta voluntária. ali estavam as partes espalhadas no chão do deserto e a conjunção desses itens para se tornar o edifício da casa do Senhor. Então, o Senhor veio em sua glória e habitou entre eles. que a disposição deles seja a nossa de sempre ofertar a Deus o melhor. Ótimo dia para você e sua família. Ótimo dia para você